Você chegou até aqui é porque você já se perguntou como funciona ganhar dinheiro no YouTube, ou seja, como é que funciona a monetização do YouTube. A gente vê por aí muitos e muitos vídeos falando sobre como ganhar dinheiro no YouTube. Aqui no canal, inclusive, tem uma playlist com estratégias para você começar o seu canal no YouTube e começar a monetizar, entrar nesse processo atrás da monetização. Mas eu acho que o que a gente não vê por aí em muitos vídeos é mostrando os bastidores dessa monetização. Como vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de esconder nada ali nas entrelinhas. Eu resolvi mostrar a prática aqui da monetização do YouTube, entender como funciona ganhar dinheiro no YouTube, é o que de fato vai te fazer acelerar esse processo de monetização. Vou mostrar para vocês a evolução do meu canal com relação à monetização, bem como eu vou explicar os conceitos fundamentais por trás da monetização, né? Porque se você vai monetizar, você precisa entender que existem pontos importantes que você não pode deixar passar, senão você pode correr o risco de perder sua monetização ou ainda não conseguir receber o dinheiro. Bom, então a gente está aqui no painel. Então aqui ele já dá uma mensagem para a gente para dizer que o canal está em crescimento, qual a porcentagem ali de visualizações que a gente está subindo. Ele também vai fazer alerta quando a gente estiver perdendo, tá? Visualizações, número de inscritos, tudo isso. Ele sinaliza através dessas setinhas, tá? Se a setinha está verde para cima ali, significa que está em crescimento. Se a setinha está cinza, é porque o seu canal ou está estagnado ou está descendo. Então sempre bom para a gente ter uma noção e conseguir mensurar aí como é que está a nossa evolução, o que a gente precisa melhorar. E entrei na minha aba de receitas e vou colocar aqui, ó, todo o período, tá? Aqui ele vai mostrar para mim qual que foi a minha trajetória de ganhos a partir da monetização. Lembrando que eu tenho um vídeo falando sobre um ano de monetização, vou deixar aqui no card. E eu monetizei o canal em maio de 2021, ano passado, tá? 18,96 dólares. Foi o primeiro ganho que eu tive na plataforma. Mas é importante lembrar o seguinte, a gente só consegue sacar de fato, pedir para retirar o dinheiro que a gente ganha na plataforma depois que a gente bate 100 dólares lá no Google AdSense, tá? Então olha só, em maio 18,96, em junho 27,45, em julho 40,23, em agosto 86,56. Eu precisei fazer a soma aí desse montante para conseguir sacar mais de 100 dólares e aí eu já saquei somando todos esses aqui quase 200 dólares. Olha só, vai percebendo a evolução. De 18, pulei para 27, depois 40, depois 86, ou seja, mais que dobrou. E aí em setembro foi para 179 dólares. Depois em outubro, 423. Em novembro, 742. Aqui em dezembro, 1.026 dólares. Eu fiz mais de 5 mil reais, porque quando a gente converte isso aqui em reais, né? Hoje o dólar está aí na casa dos 5 reais. Então aqui em dezembro eu já estava aí fazendo mais de 5 mil reais no YouTube. Então olha só, estou aqui na conta do Google AdSense, vou esconder algumas coisas importantes aqui para vocês, mas preste atenção naquilo que eu falei. Você atingiu 100% do seu limite mínimo de pagamento, então eu vou conseguir sacar. Mas aqui, pagas mensalmente, se o total for pelo menos 100 dólares. Então naquele início que eu ganhava menos, a minha barrinha ficava tipo aqui, depois aqui, depois aqui, até eu atingir pelo menos 100 dólares. E aí vem aqui, ó. Como você recebe pagamentos? Presta atenção que essa parte é a mais importante desse vídeo, senão você não vai ter dinheiro na sua conta, tá? Aqui em forma de pagamento, a gente pode adicionar a forma de pagamento. E como é que isso acontece? Não é segredo para ninguém que eu recebo na remessa online, inclusive eu falei sobre a remessa online num outro vídeo que vai ficar aqui no card também, sobre como ganhar dinheiro em dólar trabalhando em casa. Para quem não sabe, a remessa online é uma plataforma de transferências internacionais, então eu uso ela para intermediar os meus recebimentos do Google AdSense, provenientes lá dos meus ganhos do YouTube. Então o que acontece? O Google, né, que o YouTube é do Google, ele me paga em dólar, tá? É assim que acontece. Eu não vou ganhar diretamente em reais, por mais que eu possa mudar lá para aparecer quanto que eu ganho em reais na plataforma do YouTube, esse pagamento é feito em dólar. Isso é para todo mundo, independente do país que você esteja. Então eu preciso de uma plataforma de transferências internacionais que receba esses dólares e envie para minha conta aqui no Brasil. Envie já de um jeito que ela vem em reais, esse dinheiro eu quero em reais. Então eu uso a remessa online para receber esse dinheiro para mim. Quando esse dinheiro bate na remessa, ela me envia um e-mail e fala Kim, seu dinheiro do Google AdSense chegou, você quer receber agora? Eu vou lá, confirmo que eu quero receber. Quando eu descobri a remessa online, eu tive certeza que era na remessa online que eu queria receber. Porque o recebimento é extremamente rápido, não tem burocracia na plataforma. As taxas da remessa online são até oito vezes mais baratas do que as concorrentes do mercado. Eu já falei isso para vocês, eu só recomendo as coisas aqui no canal, que eu utilizo, faço o teste e vejo que funciona. Agora, sem contar uma questão, a remessa online é uma plataforma 100% em português, atendimento 100% online, tem chat disponível para a gente tirar dúvidas, às vezes respondem super rápido via e-mail também. E também, além do Google AdSense, é importante dizer que nesse outro vídeo que vai estar aqui sobre a remessa online, você pode receber qualquer pagamento proveniente do exterior, tá? Então aí você consegue receber dólar, euros, enfim. Tem várias outras moedas disponíveis ali para você receber o seu dinheiro quando você faz o seu projeto Freela, você pode fazer em qualquer plataforma. E quando você precisar trazer esse dinheiro e resgatar aqui para o Brasil, você faz a sua transferência através da remessa online sem problema nenhum. Eu vou mostrar aqui na tela rapidinho como é que funciona para a gente resgatar o nosso pagamento lá do YouTube, tá? Que vai lá bater no Google AdSense e chega na remessa online. Dá uma olhada só no meu painel. E aqui é uma parada interessante da remessa online para facilitar ainda mais a nossa vida. Aqui em Stories, já tem programado aqui os meus recebimentos do YouTube. Tá vendo aqui o pagamento YouTube? Isso aqui foi uma descrição que eu coloquei para eu saber que essa remessa está vindo do YouTube. E olha só que legal. Quando eu clico aqui, ele já fala para mim, para eu confirmar, né? Se eu quero confirmar o resumo da minha remessa. Então quando chega o alerta para mim de que a remessa está aqui, aqui está zero ainda. Por quê? Porque desse mês ainda não bateu a minha remessa, tá? O YouTube costuma pagar entre o dia 23 e 26 e aparece o valor aqui. Mas aqui já vem nome do remetente, Google, moeda estrangeira, o dólar americano, país Estados Unidos. Aqui é o ID da história, natureza do serviço, serviço de veiculação digital. Então isso aqui já está salvo, tá? Então a remessa tem essa opção de eu só clicar aqui e falar. É isso mesmo, está tudo certinho, Google, moeda estrangeira e tudo mais. No seu caso, olha que legal. Eu selecionei aqui um artigo da remessa online, porque como você já não vai ter salvo isso aqui, você vai fazer a sua primeira remessa. Então quando você faz o seu cadastro lá na remessa online, que eu ensinei a fazer o cadastro no outro vídeo, você vai assistir para aprender. Aqui, ó, você vai ter que fazer a sua primeira remessa. O meu já está salvo. Como é que você faz isso? Olha isso aqui. Como receber dinheiro do Google AdSense na remessa online? Aqui eles fizeram passo a passo. Eu vou deixar esse link para você, para você saber quando bater os seus 100 dólares lá. Aí aqui, ó, entrou no painel. Estava assim para mim, tá, a primeira vez. Faça a sua primeira remessa. Receber dinheiro. E aqui você vai escolher dólar americano, que é assim que o Google paga. Então isso aqui, ó, é o banco que a gente recebe através da remessa. E aqui é o banco intermediário. É lá nos Estados Unidos. Isso tudo aqui, ó, depois ele explica para você como é que você vai fazer na sua conta do Google AdSense. Vem em pagamentos. Vem aqui em gerenciar a forma de pagamentos. Você vai colocar todos os dados lá que o Google AdSense vai pedir. Adicionar a forma de pagamento. E aí, aguarde a nossa mensagem via e-mail para te avisar assim que o dinheiro estiver disponível. Que foi o que eu expliquei. Aí aqui, ó, vai aparecer aqui para você, ó. Chegou na remessa online? É exatamente assim. Aqui vai mostrar quanto que você tem de dinheiro disponível. Já com a conversão, as taxas de câmbio, IOF e tudo mais. E a tarifa bancária também. E aqui, você confirma o resgate e já vai chegar para você o valor convertido em reais. Então pronto. Já sabe que para receber o dinheiro é importante você passar por esse passo a passo. O link da remessa online vai estar aqui na descrição do vídeo para você fazer o seu cadastro gratuito. Depois é só preencher a informação do seu banco. O que você quer receber aqui no Brasil. E está tudo simplificado. Se ficou alguma dúvida, é só chamar eles ali no chat, no e-mail. Enfim, você vai conseguir ser atendido rapidamente pelo pessoal da remessa online. Falamos aí sobre todo esse processo até o dinheiro chegar na sua conta aqui no Brasil. Mas o que é importante dizer, né? Ah, tá. Já entendemos que a gente precisa ter um grande volume de visualizações. E aí eu acho que eu entendi que é assim que funciona como ganhar dinheiro no YouTube. Mas calma aí que o buraco é um pouco mais embaixo. Sabendo que todos os vídeos que a gente cria é uma forma de gerar renda passiva. Já falei que o YouTube é uma das melhores formas de gerar renda passiva para a gente na internet, né? Porque fica lá sempre pegando views. Tem um segredo que eu vejo que muitos YouTubers não falam. Que é sobre o conteúdo evergreen. O que é isso, Kim? O conteúdo evergreen é aquele que é atemporal. Olha só. Quando a gente fala de conteúdo atemporal, é aquele que não tem data de validade, né? Então, por que eu mostrei essa evolução do gráfico? Porque o YouTube, o conceito básico de ganhar dinheiro no YouTube, se resume ao seguinte. Você bateu as métricas. Mil inscritos, quatro mil horas de exibição. Não tem nenhuma punição na plataforma. Eles verificaram que você pode ser monetizado, né? Isso aí a gente tem que sempre lembrar de ler as diretrizes do YouTube. Depois que a gente cumpriu todas essas etapas, a gente precisa ali produzir com constância, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Então, é ideal que você crie um cronograma de publicação. Ah, posso publicar um vídeo por semana. Então, publique sempre um vídeo ali no mesmo dia. Por exemplo, toda segunda-feira. Sempre no mesmo horário. Por exemplo, às 19 horas. Vá criando uma constância pro algoritmo entender que você tá levando a plataforma a sério. Ele vai entender que o seu conteúdo pode, de fato, ser mostrado pra outras pessoas. Isso aí que vai resultar em engajamento. Você vai começar a ganhar inscritos, você vai começar a ganhar horas de exibição pública, tá? Dito isso, a gente precisa somar um montante. Porque se eu tenho um vídeo, eu só tenho um vídeo pra pegar visualização. É ele que vai me gerar receita. A possibilidade dele me gerar 5 mil por mês é mínima. Então, o que que significa? Significa que eu preciso ter um montante de vídeos pra eu conseguir produzir mais views pro meu canal. E assim, vou gerar mais anúncios. A gente sabe que essa monetização aí, ela é proveniente de anúncios que aparecem ali no vídeo. Então, a gente, quanto mais vídeos a gente tem, mais visualizações a gente tem. Mas tá, Kim. Beleza. Entendi o processo ali. O que que eu preciso passar? Como é que tem... Como é que funciona, né? Eu preciso criar um cronograma de conteúdo, estruturar todo o meu projeto. Assim como a gente faz aqui no canal Kim Malachai. Mas aí vem outros pontos importantes. E a gente vai pra tela do computador de novo. Porque você precisa prestar bastante atenção nisso. Ligamos aqui no meu canal. E aí, olha só. A gente tem vários conteúdos. Como ganhar mil reais por semana. Esse vídeo tá incrível. Inclusive, tem uma estratégia excelente. Eu recomendo pra vocês, se você ainda não assistiu. Isso aqui é um conteúdo evergreen. Porque ele tem uma estratégia que vai valer pra qualquer ano. A gente tá em 2022. Mas se você assistir esse vídeo em 2025 e aplicar aquela estratégia. Você consegue fazer esse processo. Ganhar mil reais por semana. Ou muito mais. Porque eu ensino a estratégia. E aí os valores é com você. Mas aqui do lado, ó. 1.287 vagas de ensino médio em casa. Isso aqui não é um conteúdo evergreen. É um conteúdo de urgência. As vagas estão abertas. Agora, publiquei aqui há quatro dias. A gente tá no final de agosto. Tá? Então, se você assistir esse vídeo ano que vem. 2023. Esse vídeo já não vale mais. Porque aquelas vagas que eu mostrei nesse vídeo. Já não existem. Então, esse aqui é um conteúdo atemporal. Que vai pegar views pra sempre. Esse aqui já é um conteúdo que ao longo do tempo. Vai começar a diminuir a visualização. Eu acho que o grande segredo. Pra você conseguir de fato. Ir multiplicando ali a sua renda mensal. É publicar conteúdos atemporais. Ah, que significa que eu só tenho que publicar conteúdo atemporal? Não. Senão, eu não faria conteúdos que tem ali a data de validade, né? Pra vencer. Publicar conteúdos desse tipo é extremamente importante. Porque você vai ali atingir a dor do seu público. Da sua audiência que tá precisando ser resolvida naquele momento. Então, se eu tô em 2022. Eu tenho a possibilidade de trazer vagas reais. Pra aquele momento, eu vou ajudar um monte de gente. Mas eu sei que esse tipo de conteúdo que eu posso ajudar pessoas. Independente do ano que a pessoa assista. São de fato os conteúdos que eu vou conseguir pegar visualizações pro resto da vida. Resumindo a ópera, tá? O que de fato vai manter você ter dinheiro sempre em equilíbrio. São os conteúdos atemporais. Que você vai ter ali pro resto da vida pegando views. Lembrando das outras dicas que eu sempre falo aqui. Tem um cronograma. O ideal é postar dois vídeos por semana. Vídeos entre 10 a 15 minutos. Tô falando da minha experiência que eu sempre trago pra vocês. Otimizado em SEO. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como otimizar os seus conteúdos aqui no YouTube. Então, é fundamental que você assista a playlist de como ganhar dinheiro no YouTube. Se você quer crescer assim como eu. Lembrando que eu saí de mil pra 120 mil quase. Que a gente tá pra bater aí inscritos. Em menos de um ano, tá? Então, eu acho que eu tenho propriedade pra falar sobre isso. É por isso que eu gosto de trazer a minha experiência aqui pra vocês. Então, é isso. Eu acho que eu queria, de fato, mostrar na prática. Pra você não ficar alucinando aí com muitas ideias mirabolantes. Que às vezes a gente vê aí. Muitas pessoas falam como se tudo fosse muito fácil. Vai ficar difícil se você não souber que caminho que você tem que seguir. Mas aqui no canal eu mostro todos os caminhos da pedra. E a parte mais importante que é o recebimento do dinheiro do Google AdSense. Senão, não vai chegar na sua conta. Por isso que é pra clicar no link da descrição. Fazer o seu cadastro na Remessa Online. Vocês viram que é onde eu recebo meu dinheiro. Já tem mais de um ano aí. E eu confio. Por isso que eu recomendo. E eu vou deixar tudo linkado. Que é importante pra você aprender. Inclusive o vídeo sobre como ganhar em dólar. Trabalhando em casa. Pra outras empresas do exterior. Já sabe. Compartilha esse conteúdo com quem precisa dessa informação. Ele é altamente relevante. Ele vai esclarecer todas as dúvidas. Sobre como funciona ganhar dinheiro no YouTube. Como funciona a monetização do YouTube. Aproveita e deixa o comentário aqui. Pra eu saber se você já usa a Remessa Online. Pra receber o seu dinheiro do Google AdSense, tá? Avalia aí. Se você não tá recebendo ainda. Você pode tá deixando dinheiro na mesa. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.